Olá, somos a Farmácia Solidária, um projeto de extensão da Universidade Federal de Mato Grosso, em parceria com o Rotary Club Sinopita Nespíris e a Secretaria Municipal de Saúde Sinopita. A nossa equipe é composta por farmacêuticos e alunos do curso de farmácia da UFMT. Nós recebemos medicamentos que as pessoas não utilizam mais e o dispensamos a quem necessita. Essa é uma das nossas casas que estamos a buscar na cidade para que as pessoas depositem a sua doação. Aqui nós separamos todos os medicamentos recebidos de doações com a finalidade de avaliar se eles estão aptos para o consumo. Sendo assim, a gente verifica o prazo de validade, o lote e as condições físicas dos medicamentos. Após a triagem dos medicamentos, aqueles que estão aptos para o consumo são trazidos aqui para a Farmácia Solidária, onde eles são organizados nas prateleiras e, posteriormente, são dispensados aos pacientes. Os medicamentos vencidos ou que estão fora do prodão de qualidade são encaminhados a uma empresa especializada que fará o descarto correto. Os medicamentos não devem ser jogados no lixo comum, eles podem contaminar o meio ambiente. Para realizarmos a dispensação dos medicamentos aqui da Farmácia Solidária, os pacientes trazem seus documentos pessoais e uma receita médica avalia. Nós verificamos, então, a disponibilidade dos medicamentos e entregamos ao paciente, dando todas as orientações de uso. Mesmo trabalhando dentro da universidade, nós temos a oportunidade de atender o público externo. Um grande exemplo disso é a Farmácia Solidária. Ela ajuda muitas pessoas a terem acesso aos medicamentos, beneficiando, assim, a sua saúde. Os atendimentos da Farmácia Solidária são realizados aqui na UBS Rui Fernando Barbosa, que fica localizado no bairro Cidade Jardim. O horário de funcionamento é das 7h30 às 11h da manhã e das 1h30 às 5h da tarde. Nos sigam em nossas redes sociais. Instagram, Solidária Farmácia. Facebook, Farmácia Solidária UFMT Sinop. E, se precisar, pode entrar em contato também pelo nosso WhatsApp 66-99282-5239 ou e-mail farmaciasolidariaufmt.gmail.com Farmácia Solidária. Ser solidário é o melhor remédio. 353-558-824-재ais. Aliás, quem quiser tirar find deeper, TV 411-993-452-251 Faz pra cá ideia do nosso que o nosso despreocampo pode sair,